Faz parte da vida de muitas mulheres situações incômodas como fluxo menstrual irregular, cólicas intensas, abdômen inchado, enfim, uma desestruturação total na sua vida íntima. E tudo isso tem uma origem, uma motivação que muitas vezes é difícil de detectar. Chama-se endometriose. E o que que origina a endometriose? É alguma irregularidade, alguma disfunção lá no endométrio que é o que? Aquele revestimento interno da parede uterina. E a gente vai falar um pouco sobre isso porque isso atinge muitas mulheres. Pra tanto, aqui no estúdio comigo, a ginecologista e obstetra, doutora Luisa Loreto. Boa tarde, muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite pra estar aqui hoje falando sobre esse assunto super relevante na vida de muitas pacientes nossas, muitas mulheres. Vamos lá, vamos me desmistificar um pouquinho. Então, eu dei uma resumidinha ali, leigamente, sobre o que que é endométrio, mas assim, dá pra especificar um pouquinho mais? Sim, vamos lá. Endométrio, então, é a parte que fica dentro do útero. É a parte que o nenê se implanta, né? Esse endométrio, ele cresce quando a gente tá no período menstrual e é ele que sangra, né? O que que é a endometriose? Nada mais é do que o endométrio que era pra estar dentro do útero, fora do útero. Ele vaza? Ele vaza. Ele vaza. A gente não sabe muito bem os motivos disso, né, Helena? Então, isso, inclusive, é um dos problemas em tratar essa doença, porque a gente não sabe exatamente, a ciência não descobriu a origem da endometriose. Mas a gente sabe que é, então, o endométrio, que era pra estar dentro do útero, fora do útero. Em cima da bexiga, em cima do ovário, em cima do intestino, no peritônio, né? No lugar que não é dele. E isso causa diversos problemas. Eu falei de alguns sintomas, inicialmente, ali, de algumas irregularidades no corpo da mulher. Cita mais alguma coisinha que o endométrio provoca? É. Esse endométrio na cavidade, fora do seu lugar, ele vai causar uma inflamação no corpo da paciente. E essa inflamação vai causar a dor, pode causar também uma dificuldade em engravidar, né? Questões com infertilidade, problemas na evacuação, problemas na mixão. Olha, endométrio pode estar até no pulmão, imagina. Existe endometriose no pulmão. Então, regula geral. A endometriose é danada, é uma doença difícil da gente tratar e difícil da gente diagnosticar também. Isso eu ia te perguntar, a questão de detectar, porque são vários sintomas, né? Então, é uma investigação. De que maneira é feito o diagnóstico? Sim. Existe o diagnóstico definitivo da endometriose, que é aquele que a gente diagnostica quando a gente olha lá dentro da cavidade abdominal o foco de endometriose, retira esse foco e manda pra análise do patologista. Esse é o diagnóstico de certeza. Isso a gente faz com uma cirurgia por vídeo. Entra com uma camerazinha lá pelo umbigo, né? Um minimamente invasivo, um cortezinho pequeno, olha lá os órgãos pélvicos e retira esse foco. Nem todas as pacientes precisam chegar na cirurgia. Existe, então, o que a gente chama de diagnóstico empírico de endometriose, que é o quê? Paciente que tem dor pélvica, especialmente as dores pélvicas de surgimento novo, né? Então, aquela paciente que menstrua desde os seus 15 anos, sem dor, ou uma cólica muito leve, e essa cólica começa a ficar incapacitante, né? Uma cólica que começa a atrapalhar a vida da paciente, a gente já tem que acender a luzinha e pensar em endometriose. Às vezes, a gente não vai ter certeza que é endometriose, mas a indicação é que a gente comece a tratar a endometriose, mesmo sem ter a certeza absoluta. Isso é o diagnóstico empírico, né? E a pergunta que muita telespectadora está se fazendo neste momento, doutora, a endometriose tem tratamento só ou tem cura? Tem que ter cirurgia? Qual é a situação? Então, quando a gente pensa em endometriose, quando pensa no diagnóstico, a gente tem que deixar claro para a paciente que, se se confirmar a endometriose, é uma patologia crônica. Ou seja, ela vai ter que lidar com isso por toda a sua vida. É? Toda a vida. Não vai ter uma cura definitiva para a endometriose. Isso, às vezes, frustra as pacientes, porque elas vão esperando um tratamento milagroso que, na verdade, não existe, né? Então, a gente não vai atingir a cura. Mas, muitas vezes, a maioria das pacientes, a hora que chega na menopausa, os sintomas diminuem muito. Porque é uma doença que depende de hormônios. E, na menopausa, esses hormônios regridem e os focos se atrofiam. E a paciente diminui os sintomas de dor, especialmente, né? Então, o nosso foco no tratamento, na verdade, é a longo prazo. E a gente tem que pensar o que essa paciente quer agora na vida dela. Ela está com dor e quer tirar a dor? A gente vai focar nisso. Ou ela não tem dor, mas quer ter filho? A gente vai focar nisso. Nem sempre a cirurgia vai ser a solução. E aí, tem gente nos acompanhando, neste momento, que perguntou, bom, se não tem cura, e como é que faz? E tem muita gente pensando já naquela palavrinha terrível que assombra. Pode evoluir para câncer? Então, é muito difícil que um foco de endometriose vire câncer. O medo do câncer em endometriose, na maioria das vezes, não se aplica, tá? A gente vai seguir evoluindo. Se for uma lesão ovariana, a gente vai acompanhar mais de pertinho. Bom, e a questão de a mulher, enquanto está no período fértil, sonho de ser mãe e tudo mais, estou com endometriose. E aí, dá para engravidar? Não tem também uma resposta certeira. Vai depender dos outros fatores, né? Eu sempre gosto de explicar que a infertilidade é sempre do casal. Então, quando tem um casal tentando gestar, a gente tem que investigar tudo dos dois. Vai depender, então, se tem algum fator masculino associado, se tem outro fator feminino associado, da idade da paciente, né? Porque acaba que a nossa idade é o principal fator de sucesso ou de insucesso num tratamento de reprodução assistida. Então, a gente sabe que para aquelas pacientes mais velhas, mais de 38 anos, com diagnóstico de endometriose, às vezes o melhor vai ser levar ela diretamente para a fertilização in vitro. E parece que não vale tanto a pena ir para a cirurgia. Porque qualquer cirurgia pélvica destrói um pouco os nossos óvulos, né? Os nossos óvulos são preciosos. E cada mês que passa, a gente vai perdendo mais óvulos. E cada intervenção abdominal que a gente faz, a gente também perde mais óvulos. Quando é uma paciente jovem, que daí, digamos assim, tem tempo e tem óvulos suficientes, a gente pode tentar uma abordagem cirúrgica. Pode fazer uma videolaparoscopia, ressecar esses focos de endometriose e daí tentar uma gestação espontânea daí, né? Mas depende de vários fatores, né? A endometriose não tem uma certeza, né? Uma conduta certeira. É muito individualizado para cada paciente e para cada fase da vida de cada paciente. Conclusão de tudo isso é que a detecção precoce, o quanto antes, né? Tendo assistência médica, dá para tratar, dá para a mulher ter uma vida confortável, digamos assim. Com certeza. Eu acho que a mensagem que eu queria passar é assim, ter dor não é normal, né, pessoal? Dor na relação sexual nunca é normal. Uma cólica menstrual que te faz não trabalhar, não estudar, também não é normal. E tu tem que ir atrás e encontrar alguém que realmente escute e valorize a tua queixa, né? Eu sinto assim que as mulheres estão acostumadas a pensar que nasceram para sentir dor, né? E o negócio não é assim, né? Não dá para normalizar isso. Não dá para normalizar. Tem que ir atrás e melhorar a qualidade de vida, né? De todas as pacientes. É, por isso até que existe, já foi criado um mês, né? O Márcio, né? Mês da mulher também. Mas o mês de conscientização com relação à questão de endometriose. Até por isso também estamos falando sobre isso. Para informar mais você que nos acompanha, para te instrumentalizar, mulher, e te empoderar um pouquinho mais de informação para que saiba como se cuidar, né? Com certeza. Não, informação é sempre poder, né? E sempre tem uma solução, sempre dá para melhorar, né? A qualidade de vida realmente da paciente. Doutora Luiz, alguma recomendação final para as nossas telespectadoras? Bom, a minha recomendação é para que nenhuma mulher sinta dor e ache que isso é normal, né? Não é normal sentir dor. E existe muito tratamento, existe muita conduta. mesmo que a gente não tenha exatamente certeza da causa dessa dor. Sentir dor não vai ser normal. E a gente tem como ajudar essa paciente. Isso que é mais importante, né? Com certeza. Você que nos acompanha, espero que você tenha gostado muito desse bate-papo. Doutora Luiz, obrigada pela participação. Eu que agradeço, Lena. Pela visita aqui nos estudos do NTSU, viu? Adorei, fico bem feliz com o convite. E informar a mulherada aí sobre endometriose. Então tá. Você que nos acompanha, muito obrigada aí pela sua atenção, né? Busque recurso, Busque se conhecer um pouquinho mais, né, doutora? Acho que isso é fundamental também, né? Porque como a doutora disse, conviver com dor, viver com dor, não é normal, não é legal. Então se tem recurso, busque. Daniel Nunes, dado o recado então para as nossas telespectadoras. E eu volto contigo.